Olá, Mente Criativa! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo eu estou aqui, rostinho para vocês, porque eu quero discutir com vocês um pouquinho mais sobre gamificação, mais especificamente sobre os conceitos envolvidos em gamificação. Por que eu vou fazer isso? Uma das mensagens que eu recebi muito nas minhas DMs, depois que eu lancei o meu template gamificado e lancei os meus vídeos sobre a minha produtividade gamificada. E também um comentário, uma conversa que eu tenho sempre quando eu falo que eu gamifico a minha vida, é sobre a validade desse sistema, o quão bom e o quão útil de fato é gamificar as coisas, se funciona mesmo. Eu acho pertinente essa dúvida, principalmente porque a gamificação é um daqueles conceitos que nos últimos anos ela vem se degradando. Por quê? As pessoas começaram a usar gamificação, da mesma forma que a gente começou a ouvir falar de coaching em algumas décadas, há poucas décadas, e o conceito foi começando a ser tão usado, tão usado, tão abusado, eu diria assim, que começou a se associar esse conceito a algo de não tão, tanta qualidade assim, algo não tão bom assim. É natural, tem muita gente que só achou legal, só achou bonito, e aí começou a ser aplicado com tanta ferocidade que às vezes ele não era fiel ao conceito original. A mesma coisa que aconteceu com o coaching, quando a gente fala coaching hoje, tem muita gente que revira o olho e tira um pouco da credibilidade que de fato tem o conceito, a profissão. Então eu quero falar um pouquinho sobre a definição certinha do que é a gamificação, quais são os elementos envolvidos numa gamificação, como eu uso eles, e por que isso tudo realmente funciona para mim, tá? E que pode funcionar para você também. Para algumas pessoas que baixaram aí o template e estão usando e me deram um feedback excelente lá pelas redes sociais e até aqui nos comentários do YouTube também. Vamos começar do básico, que é o que é a gamificação, qual o conceito básico de gamificação? Vamos lá. A gamificação, ela é a aplicação de elementos ou de dinâmicas que estão presentes em jogos em ambientes ou em situações que não envolvam jogos, envolvam games. Isso é feito porque vai criar um ambiente, vai criar a oportunidade de ter um engajamento maior. Isso porque ele toca em alguns aspectos do comportamento humano que envolvem motivação por envolver a questão de incentivos, de reforços, sejam eles positivos ou negativos. Esses incentivos, eles podem vir em formato extrínseco, que podem ser, por exemplo, prêmios ou dinheiro, ou em formato intrínseco, que é a questão de você se divertir. Por que a gente baixa jogos e joga jogos? Porque eles são divertidos, porque eles são legais. Então, a gamificação, ela toca nesse aspecto aí, tá? Um sistema gamificado bom, como eu falei, ele deve incluir esses incentivos de forma positiva e de forma negativa. A forma positiva, ela deve encorajar um comportamento que o sistema compreenda que seja um bom comportamento, comportamento certo. E o negativo, ele deve reprimir ou até eliminar um comportamento que o sistema considere como um comportamento ruim. Por isso que você tem que ter um incentivo negativo também, ele é importante. Só o positivo não vai funcionar. Você tem que ter a punição caso você faça algo que não é considerado bom, que não é considerado agradável ao sistema gamificado. E para você montar tudo isso, é bom a gente definir também quais são os papéis no sistema gamificado. Por que isso é importante, vou dizer daqui a pouco. Existem quatro papéis principais. Temos os designers, temos os players, que são jogadores, temos os espectadores e os observadores. Desses quatro papéis, dois são essenciais, que são os designers e os jogadores. Então vamos lá. Os designers, eles são os desenvolvedores, os tomadores de decisão, eles são também os gerenciadores do jogo. Então, tudo por trás das cortinas de como o jogo funciona, como ele deve dar os incentivos positivos ou negativos, é definido pelo designer do jogo. E os jogadores são aqueles que experimentam, eles competem naquela experiência gamificada. Aí a gente tem também os espectadores, eles não competem no jogo, mas a presença deles lá vai influenciar em alguma coisa dentro do jogo, vai influenciar na experiência de como aquilo funciona. E a gente tem, além dos espectadores, os observadores também, que são indivíduos totalmente de fora da experiência gamificada, que eles simplesmente absorvem aquilo passivamente, eles não interferem em nada. A presença deles não interfere em nada, eles só são observadores mesmo, como o próprio nome diz. Os dois papéis que eu considero essenciais, principalmente se você vai definir um sistema gamificado de produtividade, é você ter os designers, ou o designer, não sei quantas pessoas vão estar envolvidas, designer e jogador. Óbvio, né? Tem que ter alguém para jogar o jogo e tem que ter alguém para construir o jogo. No caso da minha experiência gamificada, eu sou ambos, eu sou a designer e eu sou a jogadora também. Se você desenvolver esse jogo para passar para outra pessoa, ou desenvolver esse jogo para uma outra equipe, você vai ser o designer e essas outras pessoas vão ser os jogadores, eles vão experimentar o jogo, tá? Os observadores, os espectadores, perdão, os espectadores, eles podem ser extremamente úteis em uma experiência gamificada em grupo. Como eu falei, eles não participam, eles não competem no jogo, mas eles influenciam na dinâmica. Então, os esforços, os incentivos, eles podem ser alterados, baseados nesses espectadores aí. Mas se você está querendo gamificar algo pessoal, como eu fiz com o meu sistema de produtividade, com muita coisa da minha vida, você vai ser o designer, vai ser o jogador e basicamente isso. Eventualmente pode ter um espectador, por exemplo, eu posso dar um exemplo de como isso afeta o meu sistema gamificado. Existem atividades que eu tenho que fazer e dependem de outra pessoa. Eu faço parte de uma equipe de trabalho, né? Eu tenho um trabalho, eu tenho aquela equipe de trabalho e vai ter gente fazendo coisas comigo ou coisas para mim. Eu posso delegar atividades também. Então, essa pessoa vai ser um espectador. Ele vai estar influenciando no meu jogo, apesar dele não estar competindo nele, tá? O que é mais difícil de ser encontrado quando você gamifica alguma coisa são os observadores. Mas os espectadores podem aparecer. Então, por exemplo, se uma atividade atrasar e ela estiver dependendo de outra pessoa, não foi culpa minha, né? Eu tinha um espectador lá que não está competindo no jogo, não vai sofrer as consequências, mas pode afetar para mim, tá? Então, esse é um exemplo de como isso pode acontecer também aí para você. E sabendo esses três papéis e sabendo que você pode ser designer e jogador, você percebe logo de cara, poxa, se eu sou designer e jogador, eu, além de experimentar o jogo, tenho o poder de influenciar no jogo. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Por que isso é bom? Porque você, enquanto designer, você precisa desenhar uma experiência gamificada, precisa desenhar um jogo de forma que ele esteja pronto para prever o comportamento do jogador. Que é você também, então você sabe o seu comportamento, você sabe que tipo de coisas são agradáveis a você e que tipo de coisas vão te fazer procrastinar mais ou vão te fazer não cumprir as tarefas que o jogo tem. Então, você sabe exatamente onde colocar os incentivos positivos ou negativos de forma que você tenha que tomar o caminho certo para atingir o objetivo daquele jogo. Isso pode ser muito bom. E pode ser ruim também porque você pode ficar tentado a mudar as dinâmicas e mecânicas dos jogos a seu favor, que seria uma forma de trapacear, tá? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas esses são os quatro papéis principais que você tem dentro de um sistema gamificado. Agora, quais são os três principais princípios envolvidos numa experiência gamificada? Esse é o framework que a gente chama de MDE. Cada letra representa um dos princípios. M é de mecânica, D é de dinâmica e E é de emoção. Vamos começar pela mecânica. A mecânica são as decisões que são feitas com... São feitas para especificar o objetivo, as regras e tudo que está relacionado a como o jogo funciona. Existem três tipos de mecânica básica. O primeiro tipo é a mecânica de setup. Essa mecânica é onde você vai definir o ambiente, quais são os objetos e itens, ou a distribuição desses itens entre os jogadores daquele jogo. O segundo tipo de mecânica é a mecânica das regras. Então, você vai definir o objetivo da experiência, o que é que é permitido e o que é que é restrito dentro do jogo. As regras em geral. E o terceiro tipo de mecânica é a mecânica de progressão. Onde você vai ditar quais são os incentivos, quais são os prêmios ou punições que vão ter naquele jogo, a depender do comportamento que surgir. Claramente, pela descrição das mecânicas, vocês percebem que ela é uma função do design. É aquele que vai criar tudo isso para desenvolver a experiência gamificada. Daí, a gente vai para o D de dinâmica. A dinâmica é o que descreve os tipos de comportamento que podem surgir, emergir dos jogadores. E isso pode emergir de diversas formas possíveis. Então, dentro de uma experiência gamificada, quando o jogador está experimentando aquilo, você pode ter competição, cooperação, trapaça e muitas outras coisas. O desafio aí é o designer antecipar essas dinâmicas que podem emergir para desenvolver a mecânica de acordo. Então, como eu falei, você é jogador e é também designer. Então, você sabe qual é o seu tipo de comportamento, o que é que geralmente te distrai, o que é que te tira do foco. E, no caso do sistema de produtividade gamificada que eu criei, eu usei isso a meu favor para desenvolver qual seria a melhor forma de adequar os incentivos, dependendo do que eu vá ou não vá cumprir, baseado lá no jogo que eu desenvolvi. E aí, a gente passa para emoções. O E. Por que o E é importante? Porque as emoções, elas descrevem o nosso estado, as nossas reações que vão surgir enquanto a gente estiver experimentando o jogo. Elas têm que ser, têm que ser orientadas para a diversão. Porque a gente não joga um jogo por obrigação. Eu, pelo menos, não jogaria um jogo por obrigação. Geralmente, não é isso que acontece. A gente joga ele para se divertir. Então, todos os esforços dentro do jogo, eles têm que ser orientados a deixar ele divertido. Por isso que é legal você customizar o layout, que nem eu consigo fazer no Notion. Vocês podem ver, o meu primeiro layout era todo baseado em Pokémon, porque eu adoro Pokémon. Depois eu senti a necessidade de ter alguma coisa mais minha, então eu fiz um layout baseado na minha identidade visual, nas cores que eu uso. E isso torna o jogo mais apelativo para mim, para que eu continue jogando. Então, trazer as emoções para dentro do jogo é muito importante, porque você quer que o jogador continue lá, tá? Então, para você desenvolver um sistema gamificado, tem algumas perguntas que são legais de serem respondidas, usando toda essa bagagem teórica que eu acabei de dar para vocês. Primeira pergunta. Qual é o objetivo do jogo? Então, por que você criou o jogo? Pode ter um motivo específico. O meu, por exemplo, é um motivo geral específico. O meu motivo é manter a minha produtividade diária em cheque. Porque se eu deixar solto, eu perco muita coisa que tem para fazer, eu esqueço de anotar, eu perco prazos. Então, eu quero manter a minha produtividade em cheque. Se você estiver desenvolvendo um sistema gamificado que não seja para produtividade, que seja para gerenciar um projeto, para gerenciar um time, para alguma coisa mais específica, qual é o objetivo desse sistema gamificado? E todos os esforços têm que ser levados em direção a cumprir esse objetivo. Segunda pergunta. Quais são os papéis que terão no jogo? Lembra lá que eu expliquei quais são os quatro papéis? De certeza você vai ter designer e jogador. Será que você vai ter algum espectador? Será que você vai ter algum observador? É possível. Então, define aí quais são esses papéis. Quais são os incentivos necessários para aquele jogo? Quais são os positivos? Quais são os negativos? Como é que eles vão funcionar? Em que pontos eles vão ser colocados no jogo? Também, como você pode deixar espaço para adaptar a experiência gamificada? Por que isso é importante? Para você tentar evitar ao máximo a questão de trapaça, principalmente se você for ao mesmo tempo jogador e designer. Se você deixar um espaço de data, não sei, para você definir quando você pode ou não adaptar aquele sistema gamificado, você evita que a todo momento você esteja lá mudando valores, mudando mecânica, mudando como o jogo responde à dinâmica que vai surgindo lá. Você pode também usar isso para adaptar conforme a sua progressão. Por exemplo, uma coisa que tem lá no meu painel gamificado, vamos lá no vídeo dar uma olhada, é uma loja. Então, o dinheiro virtual que eu ganho por cumprir minhas tarefas, eu posso gastar nessa loja para comprar coisas que são não produtivas, tipo tirar uma soneca, sair da dieta, assistir um vídeo por motivo nenhum, só porque eu quero assistir um vídeo, um filme, uma série. E isso não me faz me sentir improdutiva. Eu estou colhendo frutos, descansando, porque eu consegui fazer o que eu tinha feito. Então, quando você vai progredindo, talvez os preços desses itens possam aumentar ou diminuir. Se você perceber, olha, não estou fazendo muito, não estou tirando muita soneca, então não tem porquê ela custar tanto assim. Ou pode aumentar também, se você perceber, olha, eu estou fazendo isso demais, mas é bom eu dar uma aumentada no preço para eu sentir um impacto maior lá na minha carteira virtual, se eu continuar fazendo isso com muita frequência. Esse é um exemplo de como isso pode ser útil, essa pergunta pode ser muito útil. E outra pergunta, a última pergunta é, qual é o final do jogo? Tem um final de jogo? De forma geral, no meu jogo, não teria um final. Por quê? Porque eu posso ir subindo de nível infinitamente. Mas o meu cérebro, o cérebro humano, ele não entende isso. Fica até um pouco de sobrecarga quando você pensa, nunca vou terminar esse jogo. Tem que ter um final, tem que ter um objetivo final. Por isso o objetivo também é bom. Então, eu coloquei um objetivo de 100 níveis. Como é que funciona esse objetivo de 100 níveis? Eu tenho títulos, tipo, o iniciante, o intermediário, o mestre, o experiente, coisa do tipo. E aí, baseado no nível que eu estou chegando, eu vou atingindo esses títulos. E o último título é lá no nível 100. É o Master, Master Plus. Cheguei no 100, o nível máximo que eu posso ter, o título máximo que eu posso ter é o de Master. Mas não me impede de continuar evoluindo. E aí, depois eu posso botar uma outra mecânica, um outro estilo de nível, para também continuar jogando o jogo. E eu botei esse final de jogo também com um espaço de pontuação muito alto. Então, vai demorar para eu chegar lá, ao mesmo tempo em que eu me mantenho engajada no jogo. Então, não vai ser um final que está ali na esquina. É um final que vai me exigir jogar, lutar por ele. E também vai ter na minha cabeça, olha, o final é ali, você está... Seu objetivo é chegar ali, tá? Então, isso é importante também. Essas perguntas, elas ajudam muito a definir a experiência gamificada. Revisando todas elas para vocês. Qual o objetivo do jogo? Quais são os papéis que você tem no jogo? Quais são os incentivos que você vai ter, positivos e negativos? Como você vai poder ou não fazer modificação na experiência gamificada? E qual é o fim de jogo? O seu final de jogo? Então, é isso. Essas são as definições, as perguntas, o framework que eu queria passar para vocês para ajudar a entender melhor a gamificação e aplicá-la de maneira correta. E até adaptar. Se você pegou o meu modelo, você pode adaptar para a sua realidade. Pega tudo isso, tenta aplicar, modifica e levanta a discussão aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida, se você quer dar alguma sugestão, curte esse vídeo e compartilha se você gostou e acha que alguém mais deveria assistir esse vídeo. Por hoje é só. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. E até lá. Mantenha-se criativo.